E ficou bem, tá pra trás Ai meu Deus Ele não tem que admirar todas as coisas Pode admirar, não é? Você tá admirado? O que é que é que a minha mãe está fazendo o vídeo? O que é que é que a minha mãe está fazendo? Daqui a pouco já está na hora de almoçar. Agora é nove horas. Então. Que hora que você almoça? Dez horas. Dez horas? Dez para as dez. Por aí mesmo. É mesmo? É. Já dá fome, já? Hã? Já dá fome? Dá. Não tem de fome. Não tem. Ô. Mas você não acha que você tomou cachaça muito cedo, não? Não faz nada. Não? É tranquilo? É tranquilo? Tranquilo. É? Bom dia. Bom dia. E aí? Bom dia, tudo bem? O vô. O vô. A verdade é que ela está pensando que está chorando. Estima bem pesada. Uma sombrinha. O vô fica zoando os outros na rua. Pô Deus. Que medo do céu. É por causa do sol, vô. Nem sol não tem. E o velho fica mexendo com os outros na rua. Não, se você parar pra pensar, você fica louco. Fica. Mas não é. É o povo que deixa a gente louco. Onde se viu? Se tivesse chorar quente, está certo. Se tivesse chorando, está certo. Não, não está. Não tem chorando, nem chorando. Fica. Fica a cortina aberta. Não, não tem chorando. Não tem chorando. Não tem chorando. Puta que pariu. Pronto. Coitado. Aquela doente da cabeça. Rapaz, o vô fica mexendo com os outros na rua, rapaz. Os outros passam e ele fica comentando a vida. Agora dormiu. Acordou. Dormiu, acordou. Bom dia, bom dia. Tudo bem? Eu acho que eu vou comer um balaio de milho e aí já estou almoçado. Comer arroz e feijão. É. É. Arroz e feijão. Fica nessa de balaio, não. Beleza? Beleza? Beleza, balaio. Estou aqui na mão, né? Estou fazendo uns vídeos aqui com ele. Olha lá. Ei. Estou no sucesso aí. Tá. Ei, velho. Estourou, mano. Rebentou. Rebentou a boca do balão. Só dá joinha, só. Tudo bem, bom. Falou, querido. Falou. Se eu tivesse casado, tá certo. Não, calma. Um admirador. Mas eu tenho, mas eu cansei. Esse velho rapaz dá trabalho. Mas porra, deixa a gente louca ou não deixa? Aquele pano na cara ainda. Nada que fala. Com a focinheira, vô. A focinheira. É. E a gente tem que adivinar isso. Ah, caralho. Ai, meu Deus. É isso aí, não é? É isso aí, não é? É. E vice-igula que eu botei um troço. Ai, meu Deus. Todo mundo que passa aqui, eu vou ficar olhando a vida dos outros aqui, comentando, rapaz. É esse velhinho, é fraco não. É isso aí, eu vou ficar olhando a vida dos outros aqui, comentando, rapaz. Quando euquiditaço ponte cãada ali. Quanto? É, não é? Tchau, sãada. Sãada. Fã, tchau, sãada. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. A vida boa É chegar nessa idade Tem que ter vida boa, gente Tomou uma pinguinha agora Oito e meia da manhã Agora fica aí, cansadão Jogado Você acha que eu não sei? Sem vergonha Você acha que eu não sei? Você acha que eu não sei? Você acha que eu não sei?